Há sempre pequenos obstáculos em nossa vida que acabam tornando tudo mais difícil. Felizmente a internet está cheia de informações que podem nos ajudar. Então, confira hoje 10 life hacks que facilitarão sua vida. Suporte para celular. Se você gosta de correr e levar o seu celular, porém é desconfortável ele ficar balançando no seu bolso, temos uma solução super fácil. O primeiro passo é cortar uma meia, grande pela metade. Em seguida, coloque-a sobre seu braço, com a parte de cima para baixo. Depois, dê algumas voltas na meia e coloque seu celular. Isto fará com que o aparelho fique preso e você poderá se mover sem que seu telefone caia. Se você aprovou a ideia, já vai deixando o seu gostei. Roupa com pelos. Sabe quando sua roupa fica cheia de pelos? Até mesmo quando você abraça seu gato? Então, existe uma forma muito simples para resolver este pequeno problema. Para retirar esses pelinhos rapidamente, é só embrulhar sua mão com fita adesiva com o lado adesivo para fora e depois passar sobre a roupa. Isto fará com que o seu pelo desgrude e você poderá ficar sempre abraçando seus gatos, hein? Controle só com uma pilha. Para o seu controle funcionar com apenas uma pilha, você só precisará enrolar um pouco de alumínio imitando a grossura de uma pilha e recortar do tamanho exato da mesma e a colocar no seu controle. Pronto! Simples assim! Você ficará surpreso ao ver que o seu controle funcionará, embora por pouco tempo, mas será o suficiente para sair de apuros. Suporte para notebook. Temos certeza que o seu notebook esquenta bastante. E se você é das pessoas que coloca no seu colo, isto é muito ruim, não é? Para resolver isso, basta pegar uma caixa de ovos e colocar seu notebook por cima. Isto o servirá de apoio e fará com que não esquente suas pernas. Desenferrar zíper. Tenho certeza que isso soará como louco, mas acredite, realmente funciona! Não é nada agradável quando você não consegue desemferrar um zíper, certo? Ainda mais quando você está apressado para sair. Para resolver este problema, basta passar um lápis com força por cima e o grafite ajudará a desemferrar. É bem surpreendente, temos que confessar, mas faça o teste aí na sua casa. Vestido com corda. Se você é mulher e já tentou fechar o zíper de um vestido, mas estava sozinha, deve ter ficado horas tentando, né? Bem, para lhe facilitar e economizar seu tempo, antes de vestir o vestido, apenas coloque uma corda sobre o feixe e pronto! Depois, é só você puxar a corda para cima e fechar o vestido sem a ajuda de ninguém. Garrafa sempre gelada. Se você costuma correr, certamente que você deve levar uma garrafinha de água com você, não é mesmo? Porém, no meio do percurso, a água acaba esquentando e você tem de ir ao mercado comprar uma gelada. Apenas pegue suas garrafinhas e coloque um pouco de água dentro, depois as deixe deitada no congelador. Quando você precisar das garrafinhas, terá um bloco de gelo grande dentro. Apenas encha de água e pronto! A água se manterá gelada pelo tempo suficiente. Arranhões no telefone. Certamente que você deve sofrer deste problema no seu celular. Há arranhões! Pois bem, há uma solução bem rápida e o procedimento é bem simples. Você só precisará colocar um pouco de pasta de dente branca, apenas da cor branca, sobre a tela do seu celular e espalhar com um algodão. É importante lembrar que você deve tomar cuidado para a pasta não entrar nas entradas de som e também não fazer muita força. Depois, limpe a pasta com um pano e você verá que os riscos ficarão bem amenizados. Tchau! Tchau!